Let's go! Em muitas vezes procurei tentar achar onde eu errei E coisas que nem tem porquê Naquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa, mas também não importa Eu não vou mais me importar Qualquer coisa faz sua ideia mudar A gente ainda pode se entender Em muitas vezes eu pensei tentar falar o que eu nem sei De coisas que eu já quis saber Naquela vez perguntei, você não soube responder O que eu tinha feito pra você Agora como eu vou saber? Tem hora que é melhor esquecer Espero de amanhecer Pra ver o que a gente vai fazer Não importa, mas também não vou voltar É, eu não vou mais me importar Qualquer coisa faz sua ideia mudar Quem sabe a gente pode se entender Daqui a pouco é tarde demais heut Fora maintaining É, eu não vou saber Agora como eu vou dar Nossa ordem Uma ordem ane Você não vai ter Mai Você não vai ter zo